Sefe bancada, Partido Democrático, atua declaração nem a Parlamento Nacional Semana Nem. Antônia da Conceição Rateta, Impasse Político, Nebe Rahu, Iatina, Rihongruas, Ressin Hito, Torrin Loron, Rombos Covid-19, Hala Investidor Sira, Laco Investia Timor, Tamba Larreta Lucro. Investimentos, Sira, Nebe Maka, Ita Espera, Bele Mai, Atu Cria, oportunidades de emprego, Uba Ita Nia Ema, Sira, Latama, Tamba Covid-19, Hala Sira, Latama, Tamba Sira, Seia, Iha, Situação, Nebe Maka, Laduna, Iha, Certeza Política, Basira, Tamba Idané, Hala Sira, Mós, Dúvidas, Atu Hahu, Sira, Ne Investimento, Iatimoro. Balu Nebe Maka, Iha, Tiona, Mós, De Facto, Ita Bele Hare, Takadadão. Se, Sira, Nebe Maka, Lola, Registro, Bane Gózios, Bele Confirma, Empresas, Sira, Maka, Takau, Nai, Atimoro. Balu Nebe Maka, Se, Iha, Mós, Fanda, Da Ocona, Sira, Nia, Propriedade, Sira, Sira, Nia, Investimento, Tamba, Lazere, Rendimento, Basira. Tamba, Nebe Maka, Ami, Hanon, Orçamento Geral do Estado de 2020, Ainda que Nia, Nefode, Tepasso, Atu Ita Bele Haralau, Serviços, Ruma, Em dois meses, Mas, bem importante, Tepasso, Atu, Fofila Fale, Confiança Política, Ida, E Atu, Repoim, Fila Fale, Normalidade, Iha, Ita, Nini, País, Nian. Antes, Nhi, Diretor Executivo, Servi, Ipé, Florencio Sances, Fosai, Katak, Roupandemia Covid-19, Companhia, Ronulo Resen, Macatama Pedido, Roditaca, Serne Atividade Permanente, Tamba Crise Financeira. Celestina Telles, Elugayo, Gmén. Elugayo, Gmén.